Vamos ver, vamos ver se o Grêmio pegou o X-Nope mesmo ou não. O Grêmio tá preocupado com o X-Nope, tá bem? Eu tô preocupado com o adversário. Olha só, JB, me ajuda, JB, César, Dávila, Baldácio, Ribeiro. Bota o time aí na pedra, Paulinho, como se dizia antigamente. Vamos pra pedra. Eu quero saber, JB, o que é mudança de necessidade e o que é mudança do Mancini? A primeira questão, tá? Joga Elias. Eu confirmei pela manhã, o Elias tá escalado do Diego Souza, centroavante. O Borja tá fora porque tá convocado. Ele teria o Diego Souza ou o Elias? Ou o Churim. Ou o Churim. Ou o Churim concentrou. O Diego Souza ou o Elias? Mas o Diego Souza, que segundo o PVC, tá com 100 quilos. Mais de 100 quilos. O PVC disse na transmissão. Ele disse, o PVC disse na transmissão. Ele falou, ó, é informação. Eu descobri que o Diego Souza tá com mais 100 quilos. O Centurinho tá de balanço. Mas isso aí, porque o Gustavo tá vendo, né? Eu não sei qual é o peso dele, ele tá gordinho. Eu quero saber o seguinte, quem é que ele perdeu, ele tá botando, e quem é que é a convicção dele? Tá, e aí, por exemplo, o Rafinha é uma convicção. Foi definido lá em Belo Horizonte, o Rafinha, convicção. Fizeram uma reunião em Belo Horizonte, dizendo, o Mancini disse, gente, eu não quero mais improvisar, não quero botar um cara de pé direito na esquerda. Então, não vai jogar na lateral esquerda. Como o Cortes tá fora, joga o Diogo Barbosa. Joga o Diogo Barbosa. Ah, foi desativado? Tava morando em Porto Alegre? Tava morando em Porto Alegre, o Rafinha não joga mais pela esquerda. Foi feita uma reunião lá em Belo Horizonte. E pela direita? E definiu-se isso. E pela direita? Ele pode jogar, mas a questão do Rafinha não é ou o caráter, como o César coloca, ou a bola. Mas eu não coloco caráter. Não, 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 caráter que eu quero dizer, desculpa, não quero te jogar. Atitude, isso. O apola, a qualidade, é só uma questão de pé direito e pé esquerdo. O Wanderson não tá machucado? Mas você recuperou, ele deu uma passada... Não, é que ele foi lá no Departamento Médico do Inter, esse que recupera em duas semanas, passa oito dias, deu uma ajudada, agora tá de volta. E aí, vamos ver, meio campo, ele não tem o Thiago Santos? Isso, aí é Sarará, tem que ter, é a única coisa que tem. O Lucas Silva também não teve de assante, e o Campas é necessidade, mas é também escolha, porque ele poderia botar o Jean-Pierre. O Sarará tá liberado pro jogo, não? Foi denunciado pela rasteira que ele deu no menino do Inter lá, depois do Granada? Não, não. Vai ser denunciado ou não? Ah, assim, não deu tempo de ser denunciado, né? Ah, tá bem. O único cara que tá denunciado do Grêmio é o Rafinha, que vai, na semana que vem, pro Banco dos Réus, ele vai num julgamento da STJD, voltar lado a lado, o Rafinha e o Gandula... Precisamos avaliar essa escalação de uma maneira mais complexa. Só um parênteses antes de a gente avaliar, o Baldato falou do Sarará, a SEG divulgou uma nota, é isso, me falaram, eu não vi, porque eu não tenho Twitter, acho que, graças a Deus, o Ribeiro lamenta que eu não tenho Twitter, gostaria que eu contribuísse. A SEG, é verdade, divulgou uma nota e não deu o nome de jogador do Grêmio, é isso? Não deu o nome de jogador do Grêmio. Um atleta do Grêmio, foi uma nota em... Tem poucos atletas. Em apoio ao Léo Iparragui, do Internacional... Eu tô aqui com a nota. Vai lá. A SEG, nota de solidariedade, tá? Postada na manhã de hoje, hoje é 9? É. Hoje, às 10h59. A SEG, associação dos cronistas esportivos gaúchos, vem prestar solidariedade ao associado Leonardo Iparragui, que sofreu agressão por parte de um atleta do Grêmio na partida do último sábado, enquanto estava em plena atividade profissional. É ruim e errado, eu acho que a SEG errou, tá? Eu acho que a SEG errou porque tem que dar o nome do atleta, até porque coloca todos sob suspeita, né? E quem fez isso não foi o Borja, não foi o Diego Santos, não foi o Jeromel, não foi o Kahneman, não foi o Sarará que deu a... O Sarará, tem imagem. Tem que botar o nome, tem nome. É o Sarará. Tem que dar o nome, é medo, o que que é? Tá errado a SEG nesse aspecto. Bom, deixa eu só dizer uma coisa, porque a gente botou a entrevista do Mancini, se não a gente vai analisar a escalação, só queria dizer uma coisa. A entrevista do Mancini, a manifestação do Mancini, é um escândalo, cara. É um escândalo. Tu tem um treinador que a essa altura do campeonato está dizendo, eu vou mexer o time porque não deu certo até agora, então eu sou obrigado a mexer. Ou seja, não há nenhuma convicção sobre nada. Outra, ele diz na entrevista o seguinte, vou colocar jogadores que coloquem o pé mais da área para a gente fazer mais gols, tá aí, no jogo anterior ele não queria isso. Cara, não tem convicção de nada, isso é um escândalo. Perdoe, Ribeiro Neto e Baldasso, em nome do César e JB, que nós não viemos de uniforme hoje, tá? Vocês nos perdoem, vocês dois estão uniformizados, a camiseta preta, então a gente errou, eu e o César e o JB... Eu vou te dizer que essa cliquinha é azul, é azul, tá? Não é pra... Azul? O quê? É azul, é azul. É azul, preto e branco. Não, 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 fecha aí. Ribeiro, além de não entender nada de futebol, tu é daltônico. É, eu acho que tu tacou algum problema, né? É um azul marinho ultra forte. Não, 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 não tem como ser. Azul é o teu coração. Vamos pro conteúdo. Tá, ele não quer discordar o quê do Baldasso? O Baldasso já tá sem voto, não quer discordar dele. Eu vou explicar, porque tudo na vida, Baldasso, tem explicação. E tu sempre tem as explicações sobre tudo. É, eu sou um pouco brilhante, mas eu nasci assim e eu não tenho culpa disso. Olha aqui, ó. Gente, vocês lembram quando o Mancini foi contratado, ele tinha duas semanas pra trabalhar, correto? Uma mais uma, se não me engano. Tá, muito bem. Desculpe, Bruxa, eu sou o Campasco e tô me adaptando. Então, assim, o negócio é o seguinte. Ele treinou um sistema que ele pensou, desenhou, nessas semanas. Tá. Não deu certo. Então, essas semanas que ele treinou foram jogadas na lata do lixo. Tá, mas e aí? E aí? Agora, cada jogo é uma coisa. E aí, isso explica o fato dele dizer, ó, eu vou ter que mudar, eu vou ter... Por quê? Porque o que ele tinha pra treinar, ele treinou e não deu certo. Então, agora, ele vai ter que ir no improviso, porque ele teve um dia entre o Grenal e Grêmio Fluminense. Um dia. E aí, ele vai jogar. Então, isso só piora a situação. Então, hoje, o Grêmio vai jogar meio que no improviso. Vai ver se o Campasco consegue armar alguma coisa. Se ia... Ah, mas é o... Bom, vai melhorar um pouco o chute de mera distância, porque tem o Lucas Cívio Campasco pra chutar. Só um pouquinho. Ele tá mudando, ele tá mudando. Não, talvez, o esquema, mas ele jogava com três volantes. Ele tá jogando com dois. Ele poderia ter o Fernando Henrique, que também tá arquivado. O Botkin, que também tá arquivado. Tavam todos... Aliás, se tu encostar no jogo com Barbosa, ele deve ficar gerado. O Atlético Mineiro já foi um improviso, porque ele não era o time que ele treinou. Quando ele coloca três volantes contra o Atlético Mineiro, foi muito em função do poderio do adversário e daquilo que ele projetava como... E contra o Inter, por que ele manteve? Só pra quê. Como característica de jogo. Aí, o que aconteceu? Deu certo. O Atlético veio do jeito que ele previa. Deu certo. O Grêmio perdeu. Deu certo. É, mas em termos de desempenho. Tá bom. Tá. Tu quer milagres do Grêmio, né? Eu sei disso. Contra o Inter, ele já errou nessa partida. Ele espelhou o Grenal no jogo contra o Atlético. Sem notar, acho que foi um erro, que o Inter não joga como Atlético Mineiro e não jogaria o Grenal como Atlético Mineiro. E aí deu errado de novo. É óbvio. Eu quero pedir uma autorização aqui. Posso levantar aqui e ir aqui no nosso... Ó, eu avisei com vocês aí em cima. Não, pelo seguinte. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Nós vamos aqui... Tá com mais velocidade que o Jean-Pierre. Pro quadro negro. Tu tá com mais velocidade que o Jean-Pierre. Só que não vai cair isso aqui. Não vai cair isso aqui. Não, não. Porque vocês não estão... Tá aparecendo o Idem Bodo. Vocês não estão se dando conta da complexidade disso aqui. Não, eu tô adorando esse time. Já me embarco aqui. Eu tô apaixonado por isso. Primeiro que esse time tá errado, né? Eu adoro. Tá adorando de me errado, tá? Essa fotinha aqui, esse rapaz aqui, tá fora. Ah, mas que daí... Tá não, mas tá fora. Erramos toda a frase. Olha a complexidade do que eu vou dizer. Diogo Barbosa. E pode tá mal, Diogo Barbosa. Não tem problema. Eu não sei se ele tá mal. Ele não tá, né? Eu nem sabia que ele tava morando em Porto Alegre. Tudo bem. Mas não vai jogar esse aqui. Tá, não vai mesmo, então. Não vai jogar esse aqui. Tu tem certeza. E esse aqui, que vocês estão falando que tem 100 quilos, não vai jogar também. E esse aqui, que é o Jean-Pierre, normalmente aqui, também não vai jogar. Vocês não se deram conta? Não, mas você vai jogar. Não, mas o Jean-Pierre não vai jogar. Ah, tá. Aqui eu tenho uma ponderação, mas eu quero, antes da ponderação, colocar pra vocês. Vocês não se deram conta que, curiosamente, curiosamente, estão saindo do time os três mais questionados e que todos diziam, o Grêmio precisa romper algumas coisas com o Diego Souza, com o Jean-Pierre e com o Rafinha? Estão saindo os três que o Filipão queria tirar. Demorou? Ou seja, o Grêmio, um mês depois da razão, o Filipão. Aqui, eu tenho uma ponderação. Não é informação, tá? Ele demorou pra fazer. Não é informação, mas aqui eu tenho uma ponderação pra fazer. Não se surpreendam se Pedro Luca jogar aqui. Ou seja, vou fazer o seguinte, pega esse negócio, botar na pedra aí e joga no lixo, porque eu tô no contrário. Não, 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 é que na verdade hoje tá confuso mesmo, porque o Grêmio sai do Grenal machucado, mas a ponderação que eu quero colocar, e aí eu vou tocar no coração do torcedor do Grêmio, isso pode ser visto com esperança. O time é... Eu precisaria tirar uma foto tua com essa escalação e deixar pra posteridade, porque nós vamos lembrar... Trava na foto, trava na foto, trava na foto. Cara, isso é fantástico. Não, com essa escalação tá errado, só se trocaram, porque eu do lado desse aqui tá errado. E do lado desse aqui tá errado também. Ainda bem que botaram o Campas e não botaram o GPR, porque senão iam acabar com o meu dia. Mas, torcedor do Grêmio, com todo o coração, futebol, o lado bom do futebol é a esperança. E hoje, com uma escalação com meninos, e a outra ponderação, o Wanderson é menino, o Breno é menino, o Sarará é menino, o Campas é jovem. Menino, 21 anos. É, não, mas não é criado aqui, mas se jogar o Pedro Lucas, o Ferreira e o Elias. Ferreira não é menino. Tá, mas eu quero dizer o seguinte, já são seis. Tá, mas vamos ponderar que não tem. Sabe quantos eram no Grenal? Não, é claro que tem razão. Cedra, não tem Thiago Santos, não tem Vija Santos, não tem Borja, aí cai pra três. Mas Meneghete, pelo amor de Deus, deixa eu me apegar em alguma coisa, Meneghete, tu contradiz até a minha esperança. Não, não é isso, só que a gente tem que entender por que ele tá fazendo isso. por que ele tá jogando, pode vai jogar o Elias? Porque o Borja tá na seleção. Por que que pode jogar o Sarará? Porque o Vídia Santos, o Thiago Santos estão fora. O Elias hoje, o Elias hoje vai fazer um gol, nós vamos revitalizar a nossa esperança. Tá, Meneghete.